Oi papi, tudo bem? Hoje a Chloe se perdeu em Paris e encontrou essa mansão, mas ela precisa fugir daqui, porque aqui tá muito, muito perigoso. Então gente, no seu like, like, like papi, é, e se não é inscrito, então vai pro vídeo, uou, olhem o tamanho dessa mansão, tá, já vamos começar vendo aqui, ela é super bonita, uou, tem um cachorro, uou, que isso, gente, olha a cara dele. Tá, ok, vamos ver, vamos explorar aqui, vamos ver o que que tem, eita, tem um regador aqui, peguei, agora, como nós não conhecemos ainda essa mansão, ela é enorme, vou dando um zoom, olha, tem um checkpoint aqui, checkpoint, nossa, explodiu as estrelas, um trailer, Ai, que legal, ai, eu tô de close, que bonito, então bora entrar, dá pra entrar no trailer, olha, ah, tem dinheiro aqui dentro, Que legal, que chique, mas bora, que bora, tá, toma seta aqui, ah, pra gente usar o regador, nossa, que lindo, ah, cresceu uma parede, ah, nossa, que isso, ah, é pra escalar, ah, olha o tamanho dessa casa, Vamos entrar, nossa, vamos entrar, nossa, agora que eu entrei, não lembrou a sala do mestre Flo? Tudo conectado, tudo bom, peguei o dinheirinho aqui, o que que é pra fazer? Hum, mais um dinheirinho aqui, e eu vi que uma criança entrou aqui, mais um dinheirinho, um botão? Tá, um ponto de derrogação vermelho, olha, tá abrindo! Nossa, o jeito que eu pulo, uh, checkpoint, peguei o dinheirinho, pluguei, na verdade não peguei nada, mas aquele montinho Aqui, a gente precisa passar bem rápido, uh, e eu pulo aqui, na verdade eu posso, mas é mais difícil ali, aí eu posso pular aqui, ó, eu posso subir por aqui Então, bora continuar o caminho, ó Checkpoint! Vamos pular e pular e dançar e dançar e cantar e cantar! Vamos lá Nossa, que mansão que tem uma caverna, gente Um portal! Um portal! Vamos lá! UI, que fofo! Tão me transformando em Wochenby Ah! Onde eu tô? Que lugar estranho! Mas, bora! Nossa, quase que eu morro Foi Quase morri, quase Morri na vida real e morri no jogo Mas eu tô passando bem O que é isso? Que legal Eita, eu não peguei o didiozinho Não sei pra que serve esses didiozinhos Ih, gente Esqueci de um, mas vai que é importante No final do lobby Né Aí a gente não tem o suficiente Ah Onde eu vim parar? Tá Vim parar em um lugar aleatório Ainda bem que tinha checkpoint aqui Aê Ui, gente, quase Passei O que é isso? Uma engrenagem, do nada Acho que tô dentro de algum objeto Ou tô na casa dele mesmo Tô dentro de um relógio Socorro Ui Quase que eu caio Uau Tô dando uns gritos absurdos Abaixe o volume Por favor Vamos que vamos Vamos que vamos A Belinha não fica na plataforma esperando Ela vai pulando Olha só Ui Mais uma caverna Mais uma caverna Quantos anos que eu vou ver esse material de pedra Pra sempre Nossa Uma estátua Uma estátua Acho que é uma estátua, né Porque O dono dessa casa não é possível ser feito de Pedra De metal Olha o olho É de diamante Com certeza uma estátua O que é isso? Tá tudo tremendo Ai que nojo Vou ter que entrar dentro da estátua É Não sei se é uma estátua, né Ai eu não vou relar meu pezinho ali Daquelas Chloe Chloe O que é isso? O que é isso? Ridículo Totalmente ridículo Tá Dando logo Eu quero ficar aqui pra sempre Hum Ah Tá Maravilha A estátua tem uma casa dentro O que é isso? Ué Tem o número 1 Feliz Ai Tipo com uma senha Já tá O 2 é triste Ah Já tá E o 3 é Triste também Nossa Estava certo Gente Eu que mexi Ah não Pronto Tudo bom Tava errado Aí a abelhinha volta certo Certo O que é isso? Ah Muito obrigada Eu não quero Pular a fase Corre Olha Nossa Que lugar bonito Tem um botão Vou apertar Abriu Nossa Ai Minha Maquiagem Nossa Quase Perdi Minha vida Pra ganhar Um real Que absurdo Imagina Alguém me tranca Lá dentro Olha Checkpoint Vou pegar Deixa eu dar um zoom Aqui Deixa eu não dar Não tô enxergando nada A gente vai ter que explorar mesmo Tem como subir aqui? Tem Uma nave Olha Tem Coleçando naves Pelo jogo Já tô vendo Um botão ali Vamos cortar Caminha Não tem como Não Queria cortar Caminha Abriu Eu tô no Egito Dentro da casa É isso mesmo Assim Ele tem o próprio Egito Ele falou Hum Não tenho mais o que fazer Já tenho uma caverna Já tenho um museu Dentro de casa Ah Falta um Egito Fez um Egito Dele Maravilha Checkpoint Sabe por que eu sei Que isso daqui é um checkpoint? CP Então bora lá Passou 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 Aê O que que é isso? Gente Onde eu tô? Socorro Mais um portal Ui Queen bee Parem ativar Peguei Swackpoints Vou subir aqui na escadinha Quase que um morro 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 Nossa Rua 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 Nossa gente Esse vídeo vai ficar cheio de Rua Ah Essa é a história Do lindo vídeo O que que Ah E acho que aqui afunda Ou algum momento Vai destruir Não é pra nada Que tem essa areia Ai Areia Areia Nossa Eu tem Bolê É areia Movediça Sabia que essa areia Não tava pra nada Nossa Uma areia Movediça 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 Nossa Tadinho Do meu corpo O que é senhor Pula 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 Amei essa animação de pular Vou andar assim Nova tendência Ó Chloe 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 Pagureira Vamos lá O que é isso do nada Um sorriso Sorriso Que bonitinho Vamos lá Ai gente Acho que é minha maçã Tem mais lá embaixo Ui Que isso Fui do nada pra frente E sou teleportada Teleportada Hoje eu tô embolada Técnica Agora quando Ah Tá Vamos esperar mais um pouco Eu Eu buguei Gente Ah Eu cheguei lá em cima Pulei um trampolim Eu morri Ai do nada Eu fui teleportada Certo Ai eu teleportei Pra esse rosa Ai eu pulei Aqui Não tô entendendo nada Não Mas Tô passando Bem Cheguei Mas não no final Mas passei essa fase Finalmente Bora lá Ui E então Pops Essa é a minha espécie E tchau Só pra todos vocês Amo vocês Tchau 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 Tchau